Undertale, pacifista em um minuto. A criança caída poupa todos os monstros e resolve tudo com conversa e determinação. Ao fazer amizade com Alphys, a cientista revela seu laboratório secreto. Lá foi onde Alphys injetou determinação em monstros para fazer experiências. Infelizmente, esse ato criou monstros terríveis e sem vontade própria. E mais fundo no laboratório, a criança descobre que antes dela, uma outra criança tinha caído no subsolo e feito amizade com o filho de Asgore e Toriel, Azriel. A outra criança estava fraca, mas pediu para ver as flores douradas na superfície. Azriel então levou o corpo dela, mas os humanos assumiram que Azriel tinha matado a criança e atacaram. Azriel voltou para o subsolo, mas não resistiu e morreu, se transformando numa flor. Tempos depois, Alphys, sem saber, injetou determinação na flor, que rapidamente ganhou vida e se tornou Flowey. Agora que a criança sabe da verdade, Flowey faz uma armadilha e prende todos os amigos dela. Flowey se revela como Azriel e trava uma batalha épica e emocionante contra a criança. A criança quase morre, mas sua determinação é mais forte. E a criança consegue fazer Azriel se lembrar da amizade que tinha com a primeira criança. E finalmente, Azriel se rende. Com o poder de todas as almas anteriores, Azriel destrói a barreira que impediu os monstros de irem para a superfície. E a criança finalmente retorna em segurança para a sua casa. Aqui no canal tem a rota neutra e a genocida.